Olá, meu querido amigo! Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo da lição. Se você, mesmo em quarentena, mesmo sem ter uma igreja aberta, professor ou professora, você está aqui mantendo firme o seu interesse, o seu aprofundamento pelo estudo da Bíblia. E é isso que importa. A lição sempre nos levando a estudar a Bíblia. E essa lição aqui tem por título, como interpretar as escrituras, como amolar o nosso machado, como ter mais clareza de raciocínio para entender o que Deus revelou a nós por intermédio dos profetas bíblicos. E a lição de hoje é a lição 7. Idioma, texto e contexto. Querido amigo, de todos os estudos, eu acho que o dessa semana é o mais complicado, é o mais técnico. E se tivéssemos uma igreja aberta, ou aqueles que já estão com a igreja funcionando, vão ter talvez um pouquinho de dificuldade, porque é uma lição que a gente pensa assim, o que é que vamos falar, como que vamos explicar isso aqui, essas palavras em hebraico, shalom, misericórdia. Como é que eu vou fazer? Então, eu decidi aprofundar um pouquinho, expandir um pouco mais o conhecimento para ficar mais fácil de entender essa lição. E eu também vou citar outros exemplos. Eu achei que os exemplos que o autor deu aqui não seriam aqueles mais fáceis para a gente entender. Então, eu vou dar alguns outros exemplos que eles são mais claros para captarmos o que o autor quer que nós entendamos, como que funciona aqui essa relação com o idioma original, o texto bíblico, e o que o contexto faz de interessante, o que ele modifica no sentido das palavras. Você já está sentindo aí o que será a lição dessa semana. Então, a lição de sábado fala que existem aproximadamente seis mil línguas e a Bíblia só foi traduzida para seiscentos idiomas. Então, existem muitos idiomas que precisam de uma tradução bíblica. Felizmente, existem vários idiomas que são falados por grandes porções da humanidade e esses idiomas, que não possuem ainda uma versão bíblica, são idiomas menores, dialetos. Felizmente, a Bíblia alcança quase todas as pessoas do planeta. Porque, por exemplo, o inglês é falado por quatrocentos milhões de pessoas, o português para quase trezentos milhões, aí você tem o mandarim, você tem o espanhol. Então, rapidamente, você abrange uma parcela grande da população. Resta ainda alguns idiomas tribais de menor expressão. O que possui menos falantes? É isso que eu quero dizer. Todos são importantes. Domingo, compreensão das escrituras. A Bíblia serve para repreender, para corrigir, para aperfeiçoar o homem, para que ele seja perfeitamente habilitado, para toda boa obra. Agora, como que a Bíblia foi escrita, Tiago? Em quais idiomas? É por isso que eu preparei uma linha do tempo aqui, para entendermos a cronologia das versões da Bíblia. Veja aí a nossa linha do tempo. A cruz, fixando ali o momento da morte de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, aqui embaixo eu vou falar sobre os autógrafos, que são os originais da Bíblia. Eles são chamados de autógrafos. E aqui em cima eu vou falar sobre as traduções, as cópias, cópias dos originais. Então, eu tenho esse período no qual foram escritas as escrituras judaicas. É o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento em hebraico. Ele começou ali com Moisés, no século XV a.C., aproximadamente ano 1500 a.C. E ele terminou ali no fim do século V a.C., ali no período de Esdras e Neemias, aproximadamente ano 400 a.C. Tudo aproximado aqui a essas datas que eu disse em anos, viu? Então, esse foi o período pelo qual as escrituras judaicas, o Antigo Testamento em hebraico foi escrito. Agora, você percebe que há um hiato ali entre Esdras e Neemias e a cruz. Esdras e Neemias é o período de nominação grega. Lembra que havia o período de Babilônia, o período de Medopérsia, que é justamente o período de Esdras e Neemias. Aí eles morrem e entra o Alexandre o Grande, entra ali os quatro generais de Alexandre, os Seleustes, os Pitolomeus. É esse período ali antes de Cristo, mas depois de Esdras e Neemias, que é o período de dominação dos gregos. Por que é importante esse período? Porque nesse período a Bíblia foi traduzida para o grego. Qual Bíblia? O Antigo Testamento. Só existia em hebraico. Aí falaram hoje e todo mundo está falando em grego. Vamos então traduzir o hebraico aqui para o grego, para que a Bíblia também possa ser lida, para que o Antigo Testamento possa ser conhecido de outros povos. E ali, lá em Alexandria, preparou-se uma tradução. A lenda diz que 70, 72 anciãos se reuniram e que durante um período ali, se eu não me lembro, de 70 dias, eles traduziram todo o Pentateuco para o grego e que os 70 tradutores compararam as suas versões e as versões batiam com todas as palavras, utilizaram até as mesmas palavras. Então, por isso, veio-se a tradição de que essa tradução também seria inspirada, porque seria um milagre divino ali que as traduções dos 70 e tantos anciãos estivessem equivalentes, iguais praticamente, as mesmas palavras. Porém, isso acredita-se não passar de uma lenda, um mito, e acredita-se que essa tradução do hebraico para o grego durou bem mais de 70 dias, durou ali talvez vários anos e talvez houve várias versões, várias versões gregas da Bíblia hebraica. Mas o que eu contei essa história aqui, para você memorizar isso aqui, que isso aqui é importante quando você ouvir, falar sobre a Septuaginta. Septuaginta é a versão dos 70. Septuaginta é a Bíblia em grego, o Antigo Testamento em grego. Então, veja aí. Septuaginta. Antigo Testamento em grego foi traduzido nesse período aí, antes de Jesus. Então, no dia de Jesus, nos dias dos apóstolos, havia a Septuaginta. E eles podiam, então, utilizar da Bíblia em hebraico ou se utilizavam da Septuaginta. Paulo utilizou bastante a Septuaginta. Tiago, por que isso aqui é importante? Porque muitas vezes, quando as pessoas vão traduzir a Bíblia do hebraico para o português ou para as línguas modernas, eles pensam assim, eles se deparam com algumas dificuldades. O que isso aqui quer dizer mesmo? Hum, está difícil essa palavra em hebraico. Vamos dar uma olhada na Septuaginta? Porque os tradutores da Septuaginta falavam hebraico, e falavam grego. Então, às vezes, a Septuaginta lança um pouco de luz sobre uma questão ali do hebraico, porque você vê como que as pessoas da época de Cristo traduziram aquilo para o grego, como que eles entendiam aquilo. Então, é importante você conhecer essa tradução. Septuaginta. E ali, depois de Jesus, os apóstolos escrevem o Novo Testamento. Em que língua? Em grego. Que começou a ser escrito no ano 50, até o ano 90, depois de Cristo. Só que o grego foi sendo trocado por outra língua, que é o latim. E logo depois que os discípulos e apóstolos morrem, não muitas pessoas mais falavam grego. E ali, por volta do ano 200 d.C., há uma transição do grego para o latim. O latim passa a ser a língua dominante. O latim é a língua do Império Romano. Claro que o Império Romano tinha muita influência do grego, que foi o império que veio antes dele. Mas agora o latim já estava se expandindo e se tornando a língua dominante de todo o império. E ali, mas as pessoas não falavam o latim. Até veja que interessante. Por que a Bíblia é traduzida para o grego, a Septuaginta lá? Por que as pessoas já não estavam mais lendo o hebraico? Lembra lá na época de Esdras e Nemias que ele precisava ler o hebraico e explicar em aramaico? As pessoas já não estavam com o domínio do hebraico. Nos dias de Cristo, também, você tinha o Targum, que era uma explicação ali em aramaico de porções do Antigo Testamento. E agora, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, o tempo passou e as pessoas já não falavam nem hebraico e nem grego. E aí falaram assim, vamos traduzir a Bíblia para o latim, que era a língua do povo. Então, algumas traduções não muito boas foram feitas para o latim, até que, no século IV, falaram assim, olha, vamos fazer uma tradução aí da igreja, bancada pela igreja. Então, convidaram Jerônimo, a Vulgata Latina de Jerônimo. Ela possui o Antigo e o Novo Testamento em latim. E ela foi iniciada ali no século IV e durou até o período dos reformadores. Então, Vulgata Latina, ok? Vulgata de Jerônimo. Isso é importante. A Bíblia em latim, a Bíblia que a igreja utilizou aí durante toda a Idade Média. E era uma Bíblia que ela vem do, esse Vulgata vem da palavra vulgar. O que é vulgar hoje? Vulgar é algo que está na boca do povo, são as palavras vulgares, que hoje tem um sinônimo assim de algo que qualquer um fala, como se fosse um palavrão. Pessoas educadas não falam palavrão, não falam coisas vulgares. Mas na época de Jerônimo, não havia esse sentido. Aliás, eu acho que ela recebe esse sinônimo, esse nome vários séculos depois de Jerônimo, mas que o vulgar é a língua do povo. É o que o povo fala. As pessoas que não têm tanta formação cultural falam o latim vulgar, a língua do povo. Então, esse latim ali de Jerônimo era lido pelo povo. Mas vem um tempo em que as pessoas deixam de falar latim. O latim também é sobreposto por outras línguas, como o português, o francês, o inglês. Então, havia necessidade agora de traduzir a Bíblia para uma linguagem que o povo é capaz de ler. Então, sempre lembre-se disso. Quando fizeram a Vulgata Latina, não é que ninguém entendia. Não, todo mundo entendia. Até por causa disso que ela foi escrita em latim, porque ninguém mais lia os originais em grego e em hebraico. Então, vamos fazer uma tradução que todos são capazes de ler. Agora, o tempo vai passando, as línguas vão mudando, aí as pessoas vão falando outras línguas e aí já não entendiam mais a Bíblia e nem a missa, que era realizada em latim. Agora você entendeu o porquê do latim. Muitas pessoas tentaram traduzir isso para outras línguas e a Igreja Católica Romana não via isso com bons olhos. Uma dessas pessoas que tentou traduzir a Bíblia foi John Wycliffe e ele tentou traduzir a Bíblia para o inglês. Tiago, mas ele tentou traduzir de qual versão da Bíblia. Ele não buscou os originais. Ele traduziu a Vulgata. Então, foi uma tradução do latim para o inglês. Então, era a tradução da tradução. Mas, felizmente, o John Wycliffe começa ali um movimento, ele potencializa algo. Ele não só traduziu a Bíblia, mas ele escreveu outros livros. Mas ele começa a colocar a Bíblia na linguagem que algumas pessoas que liam inglês falavam. Ele começa um movimento que vai despontar lá, que vai chegar ao seu clímax na reforma de Lutero e Calvino. Então, a Vulgata latina tem essa predominância, ela continua depois da reforma, é claro, porque a igreja diz que essa é a tradução oficial, ela não reconhece as outras traduções, mas Lutero, ele traduz ali do grego para o alemão. E depois você passa a ter aí Bíblias em francês, em inglês, em português. É a partir do século XVI que a Bíblia é traduzida para os idiomas modernos e é traduzida do original, do hebraico, do grego, para os idiomas modernos. Então, aqui você tem um vislumbre de como é que funcionou essa questão das línguas originais e das principais traduzentes. Irmãos, isso aqui é só assim um brinde, tem muitos mais, essa história possui muitos mais detalhes e você precisa estudar isso aqui um pouco mais. Agora, Tiago, esses reformadores e esses tantos tradutores de Bíblia que produzem a minha e a sua Bíblia, eles traduziram a Bíblia do grego e do hebraico. Sim, do grego e do hebraico. Essas versões modernas vieram das línguas originais. Agora, Tiago, onde é que estão os originais, esses autógrafos aí, em hebraico e grego? Olha, eles não mais existem. Tiago, se eles não mais existem, como é que foi feita essa tradução? De qual texto grego, de qual cópia foi feita essa tradução para o português? Será que nós podemos confiar nessas cópias? Como que funciona isso? Eu quero te contar um pouquinho sobre a transmissão do texto bíblico. Veja agora esse outro slide. ele vai contar sobre o texto hebraico do Antigo Testamento. Nós já temos os autógrafos ali, que foram escritos entre Moisés e Esdras e Nemias. E agora nós temos, no ano 1000, o texto maçoretico. Quem foram os maçoretas? Eles foram judeus, zelosos, que tentaram manter aí as tradições e também as escrituras em hebraico. E eles eram muito metódicos, muito cuidadosos, muito detalhistas em copiar os manuscritos da Bíblia. E quando os manuscritos já iam ficando velhos, eles não iam utilizar um manuscrito velho, rasgado, gastado. Eles queimavam aquilo ali, faziam cópias boas e queimavam os velhos. Então, todas as cópias em hebraico da Bíblia, desde os dias de Jesus, foram sendo destruídas, queimadas. E as mais antigas que existiam eram cópias em hebraico do ano 1000, depois de Cristo, o que nós chamamos de texto maçoretico. Eles eram muito cuidadosos, quando eles copiavam o texto, um pergaminho ali, se houvesse uma letrinha de diferente, da cópia para a cópia anterior, eles rasgavam aquilo ali, jogavam fora, e tinham o maior cuidado de que aquilo ali era o texto sagrado, os maçoretas. Só que, o que nós tínhamos de mais antigo, do Antigo Testamento, datava do ano 1000, século X, depois de Cristo. Agora, quando é que o último livro do Antigo Testamento foi escrito século V antes de Cristo. Então, veja aí, esse lapso, teria o Antigo Testamento sido adulterado ao longo desses 1500 anos? Nós não sabíamos. Não tínhamos os autógrafos, os originais, para comparar com as cópias. Então, o que havia ali no ano 1000 depois de Cristo? Era a cópia da 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 cópia do texto hebraico. Ah, eu tinha a vulgata latina, muito anterior, mas era em latim. O texto hebraico, hebraico, hebraico mesmo, os originais não se preservaram. Então, eu estou enfatizando aqui para você como que isso era, como é que eu vou provar que durante esses 1500, será que alguém não adulterou isso aqui? Será que a igreja não teria modificado alguma coisa aqui para se conformar com a tradição da igreja católica? Muitas pessoas levantavam essa teoria e os críticos da Bíblia na época da Reforma, eles falavam que não poderíamos confiar nas Escrituras. Até que no ano de 1947 foram descobertos os manuscritos de Qumran no Mar Morto. e o que é de interessante nisso aqui foi uma grande descoberta para o mundo da arqueologia e para o mundo da ciência. Nós aqui no Ocidente não sabemos como o mundo gira em torno de religião. Nós aqui no Brasil, na América, na Europa, achamos que a religião já morreu, mas na África a religião é muito forte, no Oriente Médio, ali entre os judeus, muçulmanos e cristãos ali do Oriente, a religião tem um peso muito grande. Para as pessoas na Ásia, os pagãos, eu diria budistas, xintoístas, hindus, a religião ainda faz uma grande influência na vida e aqui no Ocidente nós não percebemos mas tudo gira em torno da religião para o restante do mundo e descobrir manuscritos antigos da Bíblia que vão reforçar o texto bíblico e dizer que a Bíblia tinha razão e dizer que a moral judaica, cristã, pode ser a grande verdade para a humanidade isso aqui abala as estruturas meu amigo. E ali então o que foram esses manuscritos de Qumran? Veja só, eles se referiam a manuscritos copiados de 200 anos antes de Cristo até o ano 70 antes de Cristo uma comunidade ali de judeus que se refugiaram em Qumran que fica às margens do mar morto você acompanha aqui eu tirei algumas fotos as montanhas é um lugar bem desértico ali no deserto da Judéia e havia uma vila ao lado dessas montanhas ali e eles esconderam esses manuscritos em cavernas muito provavelmente para que eles não fossem destruídos por ocasião da destruição da conquista dos romanos quando Jerusalém foi destruída. Então esses manuscritos era o texto hebraico difundido na época de Jesus então temos a certeza que de Jesus e mesmo antes de Cristo ali quando a septuaginta foi traduzida o livro de Isaías datando de 200 antes de Cristo nós temos a certeza de que o texto hebraico que os maçoretas tinham preservado é o mesmo dos dias de Jesus ou seja não houve adulteração da Bíblia ao longo desses 1500 anos dos quais nós não tínhamos cópia encontrou-se essa cópia dos dias de Cristo que confirma que era a mesma cópia as mesmas palavras do texto maçoretico isso aqui foi muito importante essa é a história do texto hebraico do Antigo Testamento agora vamos ver do texto grego do Novo Testamento vou ampliar aqui o gráfico aqui eu tenho o Novo Testamento em grego começou a ser escrito no ano 50 até o ano 90 e aqui eu tenho a Vulgata Latina que era uma tradução de toda a Bíblia agora ali em 1516 Erasmo de Roterdã ele publica uma versão da Bíblia impressa uma versão do Novo Testamento em grego até Erasmo até Erasmo se você quisesse ler algum texto do Novo Testamento você tinha que procurar um pergaminho manuscrito ou seja manuscrito escrito à mão e havia pouco tempo que Gutenberg havia inventado a imprensa e qual foi a primeira Bíblia impressa na imprensa de Gutenberg foi a Vulgata Latina eu tive a oportunidade de visitar um museu nos Estados Unidos e ver diante de mim essa primeira Bíblia impressa de Gutenberg eu fiquei ali emocionado de ver aquilo agora não havia um Novo Testamento impresso você tinha pergaminhos do Novo Testamento em grego manuscritos e nem todos eles eram completos e aí Erasmo de Roterdã reuniu alguns manuscritos fez ali uma composição uma edição e publicou o seu Novo Testamento que ficou conhecido como textos receptos texto recebido recebido por quem? pelos reformadores ok? tendo em vista que a Igreja Católica dizia que a Vulgata Latina era suficiente ali começou-se um estudo do texto grego do Novo Testamento então eu tenho aqui o texto de Erasmo só que esse texto é baseado em manuscritos gregos do século XII e do século XIII esse poxa Tiago quer dizer então que Erasmo ele pega manuscritos que foram copiados apenas um pouco tempo antes dele mas o Novo Testamento destava aí pelo menos uns mil anos dos manuscritos que Erasmo utilizou e será que o Novo Testamento não foi adulterado nesse período? vamos fazer a mesma pergunta olha os manuscritos do século XII e XIII cópias com mais de mil anos de distância dos autógrafos seriam confiáveis a partir de Erasmo os reformadores muitas pessoas começaram a estudar o texto grego tentaram ressuscitar o texto grego que seria o texto grego dos dias de Jesus agora diferentemente do texto em hebraico que os maçoretas tiveram muito cuidado os cristãos não tiveram tanto cuidado as cópias não eram tão bem feitas assim por que Tiago? porque nos primeiros séculos eles eram perseguidos se alguém tivesse os escritos sagrados ou até uma bíblia o Novo Testamento podia ser morto então eles copiavam aquilo de qualquer maneira não tinha tempo e dinheiro para pagar um escriba que tivesse tempo ali então muitas cópias do Novo Testamento foram feitas e elas apresentavam variáveis variantes uma colocava um texto de um jeito outra colocava um texto de outro jeito um dos exemplos clássicos que eu vou citar para você aqui é Apocalipse 22.10 se não estou confundindo o verso onde diz bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para entrar na cidade pelas portas o outro coloca ali bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos para que possa entrar na cidade pelas portas então é bem-aventurados os que guardam os mandamentos ou é bem-aventurados os que lavam as vestiduras o problema que mandamento é entolas em grego e vestes é estolas estolas e ali uma pessoa copiando de estolas para entolas é facinho você mudar uma palavra da outra então por isso que aconteciam essas variantes o escriba estava ali copiando alguém ditando alguém falava uma palavra ele escrevia a outra e o novo testamento possuía muitas variantes textuais então houve um grande trabalho a partir de Erasmo para recompor esse texto bíblico então nós temos aqui Constantin von Tis Schendorf em 1853 ele pesquisou lá e descobriu códigos sinaíticos do século IV ele também conseguiu decifrar o códice Efraimita então esse códice sinaíticos e o Efraimita eram bem mais antigos que os manuscritos gregos que Erasmo havia utilizado para compor o texto dos receptos depois outra pessoa fez um trabalho também uma dupla Westcott e Hort em 1881 lançaram um novo testamento grego baseado no Códex Vaticanos que era uma cópia do Novo Testamento preservado na Biblioteca do Vaticano e várias pessoas foram fazendo trabalhos de uma ciência que se iniciou chamada crítica textual eles eu estou citando aqui os mais importantes mas você tem milhares de cópias do Novo Testamento fragmentos pergaminhos manuscritos códices textos que aparecem em obras de pais da igreja e eles então vão compondo compondo tentando montar um quebra-cabeça para compor o texto do Novo Testamento e o trabalho que mais se destaca hoje é o trabalho de Nestlé e Allan foram duas pessoas que aperfeiçoaram bastante o texto do Novo Testamento e eu tenho aqui uma versão do texto de Nestlé e Allan esse aqui é o Novo Testamento grego quinta edição revisada e ele vem com o aparato crítico eu vou abrir aqui para você para você entender o que é esse trabalho de crítica textual então a Bíblia nossa que é traduzida hoje em dia por exemplo essa aqui ao meio da revista e atualizada ela é traduzida com base no texto de Nestlé e Allan certo agora a Bíblia corrigida fiel e que eu tenho na minha casa uma pessoa até reclamou acho que é o Gerson viu Gerson tem ela esqueci de mostrá-la na lição passada também deveria deixa eu ver se ela está aqui não não está aqui não deveria trazer essa Bíblia ela foi traduzida com base no texto dos receptos então deixa eu só alertar você existe ali uma divergência as pessoas falam qual que é o melhor texto do Novo Testamento se é o texto dos receptos o texto ali de Erasmos ou se é o texto de Nestlé e Allan são dois textos diferentes no fim se você for ver o que é a diferença são coisinhas muito pequenas o texto mais diferente é Apocalipse 22 10 o resto é pouquinha coisa coisa pequena mas tem uma briga aqui eu não vou entrar nessa discussão qual que é o melhor eu só estou contando a história para você entender para você se situar você vê aí a questão da guerra das Bíblias as versões isso eu só estou te mostrando eu só estou querendo contar a história para você eu quero que você entenda ali o que está envolvido na disputa do Novo Testamento o pessoal do Nestlé Allan do texto crítico é um texto acadêmico utilizado no seminário de teologia para fazer as versões modernas da Bíblia então eles falam o seguinte nós nos baseamos nos manuscritos mais antigos nós nos baseamos em todos os manuscritos na verdade só que nós damos peso ao que é mais antigo porque o que é mais antigo está mais próximo dos originais mas nós nos baseamos em tudo e procuramos ver quem é que tinha razão avaliando caso a caso ok? essa é mais ou menos para você entender o Nestlé Allan o povo que defende o texto recebido de Erasmo vão dizer assim olha é verdade que o texto do Nestlé Allan é mais antigo mas nós nos baseamos na maior quantidade de manuscritos só que esses manuscritos são manuscritos mais recentes manuscritos tardios então fala aqui o meu é melhor porque possui mais cópias o outro fala mas se eu possui mais cópias mas tudo de uma mesma família né? o meu é melhor porque é mais antigo e eu estou usando aqui mais critérios então é essa mais ou menos a discussão entre textos receptos texto recebido utilizado ali pelos reformadores e esse texto mais moderno qual que é a desvantagem desse texto moderno? ele é como se fosse uma colcha de retalhos né? ele avaliou tudo quanto existe de manuscrito do Novo Testamento e procurou preencher as variantes com esse ou aquele manuscrito a depender do que se julgasse o correto para aquela variante Tiago como que eu sei então qual manuscrito foi utilizado para compor aquela determinada variante não fique assustado viu? na maior parte o texto ele é um só ele concorda as variantes são muitas mas às vezes são de mesmos lugares ou de coisas insignificantes né? Senhor Jesus Cristo nosso Senhor nosso Senhor Jesus nosso Senhor Jesus Cristo são várias variantes que mudam coisas assim muito pequeninas mas aqui nessa Bíblia grego nessa Bíblia em grego você tem o texto grego aqui e o aparato crítico o que é o aparato crítico? ele está falando olha esse verso aqui foi extraído do manuscrito tal do papiro tal do maiúsculo assim do códice assim assim né? e nós temos 50% de certeza que realmente deve ser isso aqui né? então 50% de certeza fica meio a meio né? ah nós temos 75% de certeza que deveria ser utilizado o códice sinaíticos ou que deveria ser utilizado né? esse outro papiro aqui etc etc então é esse aparato crítico que diz de qual manuscrito veio aquele trecho utilizado né? do texto grego e esse aqui seria a Bíblia acadêmica a Bíblia da qual são feitas as versões de estudo essa é uma versão de estudo pra você né? ao estudar a Bíblia tá fazendo a teologia ah deixa eu ver se não tem uma variante textual justo pra esse texto aqui base do meu estudo ah tem uma variante de qual lugar que essa variante veio então isso aqui se você quiser ver ó novo testamento em grego 30 a edição está em português Tiago eu quero estudar mais esse assunto esse assunto me chamou muito atenção esse assunto ele é um assunto de crítica textual a transmissão do texto bíblico e eu tenho aqui ó o texto do antigo testamento foi publicado pela sociedade bíblica do Brasil Alexander Fischer o texto do antigo testamento e eu tenho aqui o texto do novo testamento é uma coleção você vê aqui publicado por Kurt Allen e Barbara Allen então a pessoa que conta essa história do novo testamento é a mesma pessoa envolvida aí há muitas décadas na produção deste texto grego agora isso aqui é uma matéria densa isso aqui não é historinhas assim simples é um assunto que envolve muito detalhe com bastante atenção muito técnico muito detalhista então só estou dizendo para você que crítica textual é um negócio profundo se você quiser comprar se você quiser se inteirar nisso aqui na história do texto esse é um dos melhores melhores materiais que existem hoje e você tem certeza que está ali lendo a mesma coisa que uma pessoa que estudou teologia ou que tem bastante estudo na área também está tendo acesso ao mesmo material que você agora vamos em diante vamos para a parte de domingo palavras e seus significados vamos falar aqui sobre o dicionário e a língua quando estamos estudando português e ali o professor falava qual que é o significado da palavra não sei busca no dicionário e nós temos esse negócio na mente que o dicionário tem o significado das palavras aí eu pergunto o que que veio primeiro o dicionário ou a língua pense bem na verdade o que vem primeiro é a língua as pessoas começam a falar as pessoas começam a atribuir significado as palavras e depois uma pessoa vai escrever um dicionário e ela coleciona o que as pessoas na sua época entendiam por palavra tal por termo tal e compõe o dicionário não é assim a pessoa escreve o dicionário ó tá aqui gente agora vocês vão falar uma língua com base nesses significados não é assim primeiro vem a língua e depois o dicionário então assim também é com o termo com as línguas bíblicas eu tenho aqui um dicionário esse dicionário internacional do antigo testamento então ele é um dicionário de hebraico só que ele não funciona como os nossos dicionários palavra tal significa isso palavra tal significa isso palavra tal até poderia mas qual que é a questão como dizer o significado das palavras em hebraico da época de Jesus se não tem ninguém aqui da época de Jesus pra ajudar a gente então ele precisa reconstruir o significado das palavras mas não é ele que diz olha eu estou dizendo é assim ó é o autor do dicionário que diz que essa palavra significa isso ele não pode fazer isso seria uma arbitrariedade então o que ele faz ele estuda as ocorrências dessa palavra na língua da bíblia nos escritos da época e tenta entender descobrir o que as pessoas da época queriam dizer com aquelas palavras então eu quero mostrar aqui pra você daqui a pouco como que funciona isso o que eu quero que você entenda é que não são as pessoas os teólogos ou o autor do dicionário que diz ó aqui no grego né dessa palavra aí tem uma palavra em grego e essa palavra significa isso porque eu que estou dizendo porque o dicionário que diz não o dicionário não inventa o significado ele apenas te guia pra você entender como ele também entendeu o que aquela palavra significava e como é que ele entende Tiago pelo contexto é o contexto que define o sentido dos termos vou dar um exemplo aqui em português o que é pena o que é pena se alguém te perguntar o que é pena você pode falar e pode errar ou o que eu responderia não sei depende depende do contexto que essa palavra está inserida letra A você não tem pena da sua mãe pena aqui seria compaixão você não tem dó da sua mãe agora letra B esta galinha vai ficar sem pena pena a cobertura ali uma parte do corpo da galinha letra C o prisioneiro cumpriu metade da pena pena como castigo letra D pena abaixou a cabeça e chorou pena como nome de alguém Afonso Pena Pena abaixou a cabeça e chorou então perceba que a palavra é a mesma mas ela recebe significados diferentes a depender do contexto que ela parece é isso que o autor da lição quis falar aqui em segunda que as palavras elas vão significar coisas a depender de onde elas aparecem o seu significado depende do contexto e assim também é formado um dicionário então eu quero dar um exemplo aqui mais prático mais fácil de você compreender veja aí exemplo o uso de vinho na bíblia aí eu pego primeiro Samuel 1620 tomou pois Gessé um jumento e o carregou de pão um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saú por intermédio de Davi seu filho ah esse vinho aqui que Gessé enviou para Davi para os jovens beberem era suco de uva ou era vinho fermentado né aí eu entro lá nos originais em hebraico e eu vejo que essa palavra é Iain ela tem um código 3196 da referência Strong Iain ah então eu tenho aqui um código você não precisa saber em hebraico se você soubesse código você seguia aí você entra lá no Bible Hub e vê Gênesis 9 20 a 21 sendo Noé lavrador passou a plantar uma vinha e bebendo do vinho embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda ficou bêbado bêbado de cometer loucuras de tirar a roupa e sai por aí e então você vai olhar no original e a mesma palavra Iain então você pensa bom se foi esse vinho aqui que Noé bebeu é a mesma palavra do vinho ali que Gessé enviou para Davi levar vinho para os seus filhos aí você conclui que pode beber vinho mas o que nós estamos estudando aqui esse trimestre você precisa verificar todas as referências todas as ocorrências de uma mesma palavra e é assim que funciona um dicionário infelizmente sobre vinho eu olhei aqui no dicionário ele escreve pouca coisa porque talvez para eles essa questão de vinho não é tão importante mas para nós adventistas que não fazemos uso de bebida alcoólica nós temos um estudo mais aprofundado sobre vinho aqui ele nem faz muitas distinções não fala muita coisa mas em outros termos ele fala muito mais por isso você nunca confia num comentário você tem que ser beriano você lê o comentário e vai na bíblia conferir será que é assim mesmo como é que aquele autor chegou nessa conclusão como é que o autor do dicionário descobriu que essa palavra significa isso ele não pode inventar ele tem que te mostrar o caminho e é isso que o dicionário faz ele te mostra as várias passagens e mostra como aquela passagem aquela palavra é utilizada nas diferentes passagens Tiago como nós vamos resolver isso aqui comparando o texto com o texto ampliando aqui a nossa amostragem vamos pegar um outro texto aqui ó Nemias capítulo 13 verso 15 naqueles dias vi em judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos como também vinho que tipo de vinho e aí uvas figos toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado Tiago eu não entendi o que você quer dizer com esse vinho aqui né não entendi como isso aqui pode trazer luz sobre a nossa discussão preste atenção na pergunta que eu vou te fazer o Iaim de Nemias 13 15 ele é suco de uva ou é um vinho fermentado o Iaim de Gessé de Samuel é um suco de uva é fermentado ali em Samuel eu não sei Tiago mas em Nemias dá pra saber? dá veja aqui ó pisavam os lagares ao sábado e traziam a carga no dia de sábado pisava vamos imaginar o lagar aí de manhã nas horas do sábado depois levava um suco de uva fresco de um suco de uva que foi produzido recentemente tá compreendendo aqui? então esse vinho de Nemias ele se refere a um suco de uva que foi pisado recentemente então não podia ser fermentado tinha que ser fresco o que eu quero dizer aqui? como é que nós vamos elucidar este assunto? Iaim é uma palavra que se traduz por vinho e ela pode ser utilizada tanto para vinho alcoólico como para vinho suco de uva antigamente não se fazia distinção hoje nós utilizamos vinho só para o alcoólico só que há 200 anos atrás se você for olhar o dicionário o dicionário o vinho era tanto suco de uva ou vinho fermentado essas palavras tinham outro significado na época na época em hebraico e aí pode ser então vinho fermentado ou vinho suco de uva quem vai determinar o que ele é? o contexto não é bebeu e ficou bêbado então ele bebeu o fermentado agora já se enviou para os filhos provavelmente é o suco de uva puro que não fazia sentido no meio de uma guerra eles ali ingerir bebida alcoólica tudo bem? ainda mais os judeus que encontramos no antigo testamento para que o vinho o álcool não seja utilizado vamos aqui para uma outra referência na bíblia gênesis 17 1 eu coloquei aí na tela o bible hub é um aplicativo que nós temos acesso a bíblia em hebraico qualquer pessoa pode ter acesso você pode ter acesso ah Thiago está em inglês é só você clicar com o botão direito e pedir para o google traduzir tudo ok? e ali você já consegue entender então você tem ali na primeira linha os códigos da referência strong depois você tem a transliteração de como seria a pronúncia em hebraico aí você tem o hebraico aí você tem ele em laranja em inglês e embaixo a classe gramatical se é substantivo se é numeral se é adjetivo então Gênesis 17 1 quando Abraão atingiu a idade de 90 anos o Senhor apareceu a Abraão e disse eu sou o Senhor nem sei como é que está na minha bíblia aqui altíssimo almighty God anda na minha presença e ser perfeito anda na minha presença e ser perfeito em inglês está ali walk before me and be blameless blameless sem culpa anda na minha presença e ser perfeito Tiago o que seria esse perfeito? olha vou destacar a palavra tamim é a palavra 8549 aí eu vou pegar o meu dicionário aqui e falar assim o que é tamim? olha o que o dicionário vai fazer que eu vou colocar aí na tela para você a página referente 1647 dicionário internacional de teologia do antigo testamento página 1647 e você vê ali tamam que é a raiz ser completo estar terminado e aí termos derivados tom tumá tam tamim tom e agora ele vai trabalhar na explicação como que essas palavras eram utilizadas e ele cita textos da bíblia para demonstrar que olha aqui você percebe pelo contexto que essa palavra é utilizada nesse sentido aqui nesse outro verso nesse outro sentido tá tamam pode ter função de verbo auxiliar próximo parágrafo com a ideia fundamental que o verbo apresenta de completude Samuel indagou a Jessé estão aqui todos ó ratamu os teus filhos né inteireza tá tá tudo aqui completo aí conferir com tamim o derivado mais comum da raiz de tamam que descreve o dia inteiro né o dia completo em Josué 10.13 ou uma videira inteira portanto sadia mitom designa a condição saudável da carne e agora ele vai falar de tamim que é a palavra que apareceu ali em Gênesis 17.1 tamim especifica os sacrifícios de Israel os quais deviam ser animais sem defeito algum nesse sentido perfeito de modo que fossem aceitos aí ele fala ó a palavra tamim é utilizada em Levítico 22.21.22 você pode ali conferir como tipos de Cristo cordeiro divino sem defeito ali citou 1 Pedro 1.19 a conversa que é tamim Amós 5.10 corresponde aquilo que é íntegro totalmente de conformidade com a verdade dos fatos Eliú pôde assegurar a Jó as minhas palavras não serão falsas contigo está um que tem perfeito tamim conhecimento pode fazê-lo por causa da sua inspiração por Deus que é perfeito no conhecimento no sentido absoluto são atos e ele vai falando explicando e citando os textos da Bíblia então tamim é a mesma palavra que Moisés utilizou para descrever o cordeiro que era trazido para sacrifício um cordeiro puro sem mancha perfeito e aí Deus fala para Abraão anda na minha presença e seja tamim como um cordeiro puro sem mancha é isso que o perfeito ali significa e você tem o dicionário aqui nos guiando nessas outras passagens dá para não utilizar o dicionário dá e você tem que fazer serviço braçal você vai lá no Bible Hub procura as referências e vai lendo texto com texto texto com texto e até que quando eu preciso vir no dicionário para economizar tempo qual é a palavra e ele já me dá os principais usos daquela palavra eu vou lá e confiro como que aquela palavra foi utilizada naquela passagem a gente não pode se fiar inteiramente aqui o dicionário temos que ser bereanos então você vai lá e confere você entendeu como que a palavra ela vai sendo moldada pelo contexto e como nós podemos utilizar um dicionário e como essa palavra recebe vários significados a depender do lugar que ela aparece eu vou agora para a parte de terça-feira repetição padrões de palavras e significados o que que são repetições temos o exemplo de Isaías santo 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 é o senhor dos exércitos várias vezes você vê eles utilizarem a mesma palavra repetida várias vezes é que não havia o negrito que nós temos no word para o escriba fazer em hebraico ele repetia a palavra para dar uma ênfase que é muito santo hoje nós escrevemos em caixa alta sublinhamos colocamos em negrito naquela época eles utilizavam a repetição nós temos também na poesia hebraica o paralelismo ó senhor como são belas as tuas obras e como os teus caminhos são bonitos então ele repete a mesma ideia uma atrás da outra em palavras diferentes para dar um maior significado para enfatizar aquilo que ele está falando nós temos aqui em Daniel 3 uma repetição com variações da expressão imagem que Nabucodonosor tinha levantado aí nós vemos também que imagem aparece em Apocalipse 13 imagem ali imagem aqui então isso vai nos dar uma ideia de como interpretar a Bíblia você precisa ficar atento a esses detalhes a essas palavras que são repetidas na Bíblia lembrando que o texto inspirado é o texto grego e o texto hebraico a tradução não é inspirada a tradução é uma tradução e às vezes ela erra como ali sacrifício diário em Daniel 8 que não tem nada de sacrifício diário é Tamid contínuo veja esse exemplo aqui os olhos de Sansão e aí meu amigo Gesso estou utilizando Almeida corrigida e fiel porque ela é uma tradução de equivalência bem formal ok ela é baseada no texto dos receptos ela não é baseada aqui no texto de Nestlé Alan ela foi traduzida com base ali no texto recebido né a minha traduzida com base aqui nesse Nestlé Alan mas Almeida corrigida e fiel tentou ficar ali bem próxima do hebraico por isso ela é dura ela é seca você vai tendo uma dificuldade de ler mas depois você acostuma Juízes 14.3 e disse Sansão a seu pai toma-me esta porque ela agrada aos meus olhos aí se você ler aqui na minha Almeida você perdeu aqui essa nuance que você só percebe no hebraico né é porque essa agrada aos meus desejos está aqui na Almeida mas ali no hebraico está porque essa me agrada aos olhos eu olhei para ela e vi que mulher bonita né e eu fiquei satisfeito eu estou vendo aqui a beleza dos olhos nela ok tá Juízes 14.7 e desceu e falou aquela mulher e ela agradou aos olhos de Sansão agora veja Juízes 16.21 então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos Deus permitiu que ele perdesse os olhos porque os olhos o desviavam de sua missão tá vendo aqui como a repetição desse conceito não é apenas uma historinha que a pessoa que escreveu o livro de Juízes está colocando qualquer palavra não ele já está colocando a lição eles não tinham muito espaço no papel para explicar como nós explicamos então eles colocavam aquilo ali para deixar a história bonita para você ler e perceber o significado daquilo os olhos o faziam pecar Deus permitiu que os olhos lhe fossem arrancados e agora Juízes 16.28 então clamou ao Senhor Sansão clamou ao Senhor e disse Senhor peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez ó Deus para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos a história de Sansão é a história dos olhos de Sansão então vamos ficar atentos aos padrões de palavras e aos seus significados quarta-feira textos e contextos já vimos um pouco sobre isso o autor da lição citou aqui a palavra Adão aí você pensa que Adão seria um nome próprio mas quando você abre lá o original hebraico você vê que não é Adão Adão é a nossa tradução para o português em hebraico está assim Adam com final com M Adam igual está aqui escrito aqui Adam e o Adam foi feito da Adamá o que é Adamá? é o solo arado né aquela terra vermelha o Adam foi feito da Adamá Adam foi feito da Adamá o Adão foi formado do pó da terra e por isso o Adão ele possui uma relação com o pó da terra o autor aqui ele até chama a atenção de que em Gênesis 2 em Gênesis 1 o Adão ele está se referindo a homem e mulher num contexto de gênero da raça humana mas em Gênesis 2 7 o mesmo termo Adam é utilizado para falar de Adão porque só Adão foi feito do pó da terra a mulher foi feita da costela de Adão agora mais pra frente estudando aí você tem que prestar atenção na relação que existe entre o Adão e a Adamá ele foi feito da terra e quando ele peca Deus diz você volta pra terra de onde você foi feito o Adão pecou e agora o Adão vai ter a Adamá amaldiçoada a terra produzirá cardos e abrólhos e pra que você coma e você sobreviva você vai ter muito mais esforço pra lidar com Adamá porque maldito é você e a terra da qual você foi feito então quando nós conseguimos aprofundar um pouquinho mais no texto nós vemos o maior sentido não vemos mais em preto e branco mas vemos em cores agora quero dizer meu amigo você não precisa saber grego e hebraico pra entender a Bíblia qualquer um pode entender e mesmo os que não entendem grego e hebraico podem fazer essa pesquisa aqui mediante o código Strong gente hoje nós estamos na era da modernidade hoje tudo tem ferramentas pra tudo tem ferramentas online você pode comprar esses livros aqui qualquer pessoa pode comprar e se ler você não precisa fazer uma faculdade um curso isso aqui está disponível a todos então cuidado quando a pessoa fala olha somente aqueles que lêem grego e hebraico podem entender a Bíblia mentira qualquer um pode entender a Bíblia por meio do português é apenas alguns detalhes que você se aprofunda e mesmo esses detalhes estão disponíveis pra você agora parte de quinta-feira livros e sua mensagem como você vai estudar o livro de Naum estou pegando aqui de cabeça Naum se eu não me engano é um livro bem pequenininho ali e ele é uma mensagem de juízo para Edom Edom ou Nínive vamos conferir Naum Naum fala sobre Nínive não é sobre Edom não é outro profeta menor que fala sobre Edom Naum vai falar sobre Nínive a condenação de Nínive e a lição está falando que você deve fazer algo que a minha Bíblia já traz aqui ela tem aqui o tema qual que é o tema desse livro a condenação de Nínive quando foi escrito por volta do sétimo século antes de Cristo aqui havia o rei de Judá talvez havia o rei do norte também o rei do sul e o rei do norte Israel e Judá e ali você vai entender que um profeta de Israel vai proferir um juízo sobre a Síria que a sua capital era Nínive então você vai pegando quem que é o autor quando que ele viveu qual que é o tema o contexto aqui Jonas Jonas também vai lá para Nínive para as terras da Síria então você por meio do contexto vai tentando destravar alguns textos difíceis da Bíblia quando nós estudamos só um texto e nos aprofundamos nele nós chamamos de exegese é o aprofundamento assim vertical num texto da Bíblia agora existe um outro estudo que é teologia sistemática você pega as várias partes da Bíblia e vai se apoiando aqui vai se juntando é o que nós vemos todo sábado em Mateus em Lucas 24 portava que de mim se cumprisse tudo o que está escrito na lei nos profetas e nos salmos ok agora eu quero deixar bem claro e repetir mais uma vez que nós não podemos fazer exegese sem teologia sistemática porque se eu me fechar ao contexto preste atenção de todos os profetas bíblicos se eu me fecho ao contexto de Moisés ao contexto de Daniel eu vou pegar aqui só é só na um só vou pegar aqui ah tem um texto difícil eu tenho que extrair daqui aí uma pessoa fala assim olha veja que obadias talvez não não pode pedir ajuda de ninguém é só daqui isso não me parece ser muito inteligente mas é o que é defendido como exegese cuidado nisso aqui se você excluir as demais partes da bíblia para tentar descobrir o sentido só dessa passagem aqui pode ser que você chegue num resultado que não é apoiado pelo Espírito Santo conforme ele revelou os outros profetas é por isso que existem os erros de Daniel os erros de interpretação a pessoa vai falar não vamos fazer uma exegese aqui é só Daniel só Daniel ó duas mil e trezentas tardes e manhãs aí a pessoa fala olha isso aqui pode ser utilizado o texto de números 14 ou de Ezequiel para o princípio não 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 vale não pode pegar princípio dia ano Daniel não está falando nada de dia ano é só aqui é só aqui só aqui ok não mas Jesus disse aqui ó quem lê entenda então ele coloca não vale Jesus é só aqui e aí a pessoa vai descer na exegese sem olhar o contexto que o Espírito Santo guiou na formação da Bíblia colocando livros diferentes de autores diferentes de épocas diferentes onde ele mostrou situações diferentes em contextos diferentes sobre o mesmo tema para outros profetas que nos ajudam a elucidar aqui então posso fazer exegese? posso ótimo bom maravilha vamos fazer exegese mas eu preciso ter algumas pressuposições a pessoa falou Tiago posso ou não posso ter pressuposições eu leio os comentários não consegui responder ainda pode não pressuposições de ceticismo algumas você traz com você não tem como se livrar delas mas algumas você precisa se livrar mas as pressuposições que nós temos que ter são as mais naturais e simples possíveis Deus existe Deus é bom eu preciso ter fé eu preciso entender um pouquinho aqui o grande conflito eu preciso entender o santuário que elas são molas mestras de eu interpretar a Bíblia e aí sim eu faço a minha exegese sempre pensando não posso fazer a minha exegese e negar que Deus não existe vou fazer uma exegese aqui na morte dos cananeus ah Deus não é de amor porque mandou matar os cananeus não posso concluir isso eu preciso me utilizar da teologia sistemática do esqueleto do contexto bíblico lembrando eu repito o contexto central é o contexto do grande conflito entre o dragão e Miguel e o contexto do santuário celestial onde Jesus é o sumo sacerdote onde temos a mensagem de salvação e aqui ele fala aqui ó Gênesis como é que eu vou interpretar Gênesis aí as pessoas falam assim ó isso aqui não existiu isso aqui viola a ciência vamos ver mais isso semana que vem isso aqui é a maneira que os antigos tinham de explicar então eles contavam lendas mitos os gregos tinham a sua mitologia grega os sumérios tinham a sua mitologia babilônica e os hebreus tinham a sua mitologia né Adão e Eva mas não existiam Adão e Eva como pode um dilúvio ou inundação onde foi essa água pessoal né a ciência mostra que não tem isso a ciência voltamos lá na lição ele está colocando a ciência acima do triste revelado como a ciência diz que não teve Adão e Eva ele vai falar que isso aqui é uma lenda um mito né Deus na verdade teve evolução ao longo de anos não teve nada de sete dias ao ele fazer isso ele esquece o grande conflito ele vai destruir a mensagem de salvação porque ele destrói a mensagem da queda que o homem violou a lei por isso está condenado a sofreira de Deus e aí destruindo tudo ele também não precisa de salvação ok o que a lição falou no Gênesis somos informados não apenas sobre nossas origens mas sobre o plano de salvação oporneio pelo qual Deus redimirá a humanidade caída a teologia sistemática tem prepoderância sobre a teologia bíblica sobre a exegência teologia bíblica é uma maneira de você falar de exegência o todo o contexto deve ser avaliado quando eu vou estudar uma parte querido amigo a lição eu falei que ela era técnica agora eu quero voltar num texto lá da lição de domingo está aqui Deuteronômio 32 46 disse-lhes aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei porque esta palavra não é para vós outros coisa vã antes é a vossa vida e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão Ides a possui essa palavra é a vossa vida porque aquelas pessoas gastaram a vida em tentar aprender grego reunir aqueles manuscritos copiar os manuscritos em hebraico em mosteiros a vida inteira longe tentando ter a Bíblia preservar a Bíblia transmitir a Bíblia porque esta palavra era a vida deles porque a Bíblia é tudo o que importa a Bíblia não é coisa vã porque a vida é adorar a Deus e Deus se revela por meio da Bíblia então todos os esforços da vida cada respiração se não tivessem esta palavra como centro e Jesus e Deus como o grande objetivo da vida seria uma vida vã seria uma existência inútil seria uma existência que respirou e gastou o ar mas para vós outros esta palavra é a vossa vida é por meio desta palavra e por meio da obediência da lei desta palavra que Israel entrou na terra de Canaã e prolongaria os seus dias é pela mesma maneira pela lei desta palavra e pela obediência a esta palavra que nós entraremos na Canaã celestial e prolongaremos os nossos dias eternamente naquela cidade a Bíblia é a sua vida você fala Tiago que coisas complicadas Tiago porque você foi comprar livros de crítica textual eu quero dizer eu não sei se é mas eu gostaria que esta palavra fosse a minha vida nós as vezes falhamos erramos ao nome da vida mas Deus nos está dando a oportunidade neste trimestre para fazer desta palavra a nossa vida todo o tempo você vai gastar em meditar nesta palavra como ela foi escrita como ela foi transmitida como posso ter certeza para dar prova da nossa fé como posso entender as minúcias como posso me aprofundar neste texto você só vai fazer isso se a palavra for sua vida por isso Deus te convida hoje a viver não só de pão mas de toda a palavra que sai da boca de Deus que o Deus eterno o abençoe amém não só de pão para a palavra